Nós estamos no Fórum Eleitoral do Limoeiro, especificamente no Cartório Eleitoral, recebendo aqui Paulo, aliás, Paulo nos recebe, né? Ele é do Cartório Eleitoral e que, na verdade, nós estamos aí há quatro dias das eleições, que é do próximo domingo. Paulo, qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo, correndo, para que ele não seja um problema para vocês domingo? Olá, Gonçalves. Fizemos ontem, Gonçalves, na segunda-feira, dia 1, fizemos a preparação de urnas, das 156, contando com 13 de contingência. No total, são 143 urnas que vão funcionar em Limoeiro. Também contando com a urna do presídio, né? 142 em escolas e 1 no presídio. Então, essa cerimônia pública aconteceu ontem, 8 da manhã, terminou o meio-dia, em que as urnas recebem os dados dos eleitores, recebem os dados dos candidatos, tudo oficial. Elas são lacradas, né? O lacre tem a assinatura do juiz, do promotor eleitoral, e elas estão prontas para entrega nos locais de votação. Essas urnas, elas têm três pontos de parada. Ela recebe os dados da eleição nacional, os dados da eleição estadual, e em cada cidade, os dados dos eleitores. Seria isso? Exatamente. Em cada sessão, os dados dos eleitores daquela sessão, específico daquela sessão. Os dados do candidato, como a eleição geral, é um só para o estado todo, os dados dos candidatos, né? Nesses dados, se refere aos dados, as fotos, número, partido, toda essa informação é inserida na urna, o que diferencia realmente uma urna de outra, esse ano, é o fato dos eleitores, né? Que é específico para cada sessão. Então, essas urnas estão preparadas, estão aqui no local de armazenamento. Sexta-feira, elas começam a ser entregues nos locais de votação, conforme a orientação do TRE. Aqui vocês não cuidam só da Limoeiro, parece que quatro cidades passam por aqui, não é? Não, são quatro zonas, que correspondem a oito cidades, né? Oito cidades. Tem Limoeiro, Feira Nova, Lagoa de Itaenga, Pacira, Cumaru, Macaparana, São Vicente Ferre e Vicência. Agora, me parece que um local onde vocês têm muita preocupação é o presídio, porque lá tem eleitores de outros estados e eleitores de vários municípios do estado que estão em Limoeiro. É, certo. Como de outras vezes, né? É dada oportunidade para os presos que ainda não foram condenados, fique bem claro isso, porque a partir da condenação do preso, ele tem seus direitos políticos suspensos. Então, os presos que estão... Ele nem pode votar nem ser votado. Perfeitamente. Os que estão aguardando ainda a condenação têm o direito de voto, igual a gente, não foram condenados ainda. Então, foi feito no momento lá atrás, até 9 de maio, né? Era que era o prazo de alistamento, transferências. Então, eles trouxeram os presos provisórios, que a gente chama presos provisórios, trouxeram para a gente. Os que não tinham título foi feito o alistamento. Os que eram de outra cidade foi feita a transferência. E temos hoje, para votar, 182 presos provisórios na sessão do presídio. Para o eleitor, qual o tipo de serviço que o cartório eleitoral ainda está prestando hoje? Só orientação, porque a segunda via foi até o dia 27, né? A segunda via do título, a segunda via física, papel do título, foi até o dia 27, que 10 dias antes da eleição, segundo o calendário eleitoral. Então, só apenas orientação. A gente está na expectativa do carregamento dos caminhões, a entrega das urnas nos locais de votação e orientações aos mesários, administradores de prédio. Eleitores, esse ano, o número cresceu em Ligueira? Sim, temos sempre um crescimento, né? Depois que houve o resoneamento, aliás, depois que houve a revisão biométrica, caiu um pouco, caiu 8 mil, né? Os que não fizeram a revisão, tiveram o título cancelado. Então, a tendência, a partir do momento, é crescer. Ô Paulo, e para o eleitor votar domingo, o que é que ele deve levar para o local de votação? Certo. Permanece a mesma forma das outras eleições. Isso é importantíssimo para o eleitor. É importante que ele leve o título para se orientar qual a sessão que vai votar. Certo? Mas o mais importante é um documento com foto oficial, original. Documento oficial, original, que tenha foto. Carteira de identidade, reservista, habilitação, passaporte. Todo documento oficial com foto é válido. Isso aí é imprescindível que ele leve. Ele pode até não levar o título, mas é obrigatória a apresentação do documento. No caso, se ele souber a urna que ele vota, o local de votação, a secção, se ele não levar o título, levar só uma identidade, ele vota? Perfeitamente. Já se levar só o título, complica? Exato. O inverso não funciona. Se levar somente o título, ele não vai votar. Eu digo o título, o título em papel, o físico. Porque esse ano, pelo aplicativo E-Título, a gente faz essa distinção. Título em papel, título no celular, vamos dizer assim. Então, o E-Título é um documento que ele pode só levar ele e ele vota. Já foi feito para isso, para facilitar. Então, quem tem o título somente em papel, é obrigatório também levar um documento oficial, original, com foto. Quem tem o E-Título no celular, só basta levar o celular, apresentar a tela do E-Título ao mesário. Ele vai proceder à orientação, à identificação do eleitor, para que ele possa votar. Qual seria, mesmo com essa documentação na mão, o que impediria o eleitor de votar, a nível de comparecimento ou não, nas últimas eleições? Tem a questão da revisão biométrica. Apesar de ser a segunda eleição com revisão biométrica, já depois da revisão, Então, pode ser que o eleitor não tenha comparecido, não fez a revisão, não compareceu, não pôde votar na outra, não veio aqui fazer a regularização do título e ainda permanece cancelado. Realmente, isso aí impediria também essa eleição dele votar. Ou eleitou com três eleições seguidas, no caso 2014 e 2016. As duas de 2014, os dois turnos, e a de 2016. Se ele faltou essas três eleições, não pagou a multa, não regularizou o título, provavelmente está cancelado o título. Uma eleição com dois turnos vale duas eleições, né? Para cada turno, para a gente, é uma eleição. Então, esse eleitor não votaria? Não votaria. Se ele perdeu 2014 e 2016. Esse ano, provavelmente, ele está com o título cancelado. É só se ele veio aqui, depois da eleição de 2016, e regularizou. Aí não. Aí tudo certo. Aquele eleitor que tem dificuldade de votar, talvez um idoso, um cadeirante, um deficiente físico, visual, o que é que eles fazem para votar? Olha, é permitido por lei, e o mesário, ele está orientado nesse sentido, que o eleitor leve um acompanhante, acompanhante de sua confiança, é o que diz o texto da lei. É permitido o eleitor deficiente ou com mobilidade reduzida, levar um acompanhante de sua confiança, o acompanhante se identifica perante a mesa receptora, inclusive com um documento com foto, o mesário vai registrar esse momento na ata, e o eleitor pode ir acompanhado até a cabina, inclusive o acompanhante pode digitar por ele, é permitido por lei. Acredito que é o único caso de quebra do sigilo do voto, porque o outro vai saber. Mas é um caso bastante especial, eleitores deficientes com mobilidade reduzida. É um caso bastante especial, que é permitido por lei. A deficiência é mais fácil de ser percebida e de ser identificada pelo mesário. A mobilidade reduzida depende do presidente da mesa. O presidente da mesa, como vocês sabem, é a autoridade no dia da eleição. O juiz eleitoral e o presidente de cada sessão eleitoral são autoridades. Então, a mobilidade reduzida, se o eleitor tem ou não condição de votar sozinho, cabe a autoridade presente, que é o presidente da mesa, decidir. Pode ir para a urna votar com o celular? Não, não. Apesar da identificação ser possível com o celular, como a gente já falou, sobre o e-título, o eleitor deixa o celular em uma mesa que vai estar lá, próxima à cabina de votação, deixa o celular lá e vai votar sem o celular. Agora inicia pontualmente a que horas as eleições, Paulo? 8 da manhã, né? Lembrando aos mesários. Os mesários chegam antes. Os mesários chegam às 7 da manhã. Mas para o eleitor, oficialmente a eleição começa às 8 da manhã, às 17 horas pontualmente. Quem está dentro da sessão, depois das 17 ainda vota, né? Sim, se houver filas, após as 17 horas, o mesário vai entregar as senhas para possibilitar que todos ainda votem. Para totalizar os votos aqui esse ano, vocês estão inclusive em uma casa nova, as condições de trabalho me parecem bem melhor, vocês esperam, tem um tempo determinado para totalizar os votos aqui? Não, como eu falei, acaba às 5 horas, dependendo do ritmo da votação, se não tiver eleitores em todos os locais, a partir das 5 horas, o mesário já começa o encerramento, os procedimentos de encerramento da sessão, da votação na sessão e vai entregar esse material ao administrador do prédio que a gente vai recolher. Então é o tempo somente do recolhimento, se não houver mais eleitores na fila para votar. Então, é desejar boa sorte a todos, agradecer a vocês, desejar boa sorte, o empenho, o trabalho de vocês também, você principalmente está aqui numa luta por ser chefe do cartório e agradecer, Paulo, essa parceria, essa receptividade que tem com a imprensa aqui em Limoeiro. Eu que agradeço, Gonçalves, a toda a cooperação que vocês têm, não agora só, desde há muito tempo, desde a convocação de mesários, todas as informações que a gente repassa, que vocês pontualmente nos atendem. Gonçalves Filho para a Web TV Notícia e Rádio Cultural FM.